O conceito de jogo abandonado vem desde muito tempo atrás, desde jogos de geração passada de alguns consoles ou até mesmo outras coisas, e aqui no Roblox não é diferente. Há vários jogos muito bons que acabam sendo esquecidos pelos jogadores, e esse é o caso de Astral Hearts. Galera, eu vou mostrar pra vocês esse jogo hoje, e eu vou mais especificamente jogar um pouco com vocês, e vocês vão ver o porquê esse jogo tão bom, infelizmente, foi esquecido. Vamos lá, mano, esse jogo é aqui, ó, Astral Hearts, da empresa Sayonara Studios, e infelizmente, mano, quando eu tô gravando esse vídeo, o jogo tá com 15 players. É, tem muita pouca gente jogando, mas bora dar aquele play pra gente ver como é o mundo lá dentro, e cara, vocês vão se apaixonar na primeira vista, mano. Quando eu falo que o jogo realmente é incrível, é porque ele de verdade é incrível. Eu não sei especificamente o motivo dele ter falido, e ter muito poucos jogadores, por isso que eu fico indignado, cara, de ter muita pouca gente jogando, porque esse jogo é muito bom, velho. Então, se vocês puderem, se vocês quiserem jogar um joguinho aí, velho, vem aqui, vem pra Astral Hearts, pode vir que o jogo é legal. Olha esse lobby, velho, olha esse lobby, cara, já tem essa porta muito bonita, a gente tem aqui opções, créditos e play standard, que é o que eu vou selecionar. Este daqui, guys, é o meu personagem, se ele carregasse aqui, né, o cara é meu personagem, ah, não, ó, tem que clicar em slot 1. Esse aqui é o meu primeiro personagem, e eu posso criar mais um, e eu vou mostrar pra vocês um pouco da criação de personagem aqui, rapazes. Seguinte, aqui a gente pode criar personagens, eu vou escolher um homem, beleza? E aqui, ó, eu posso escolher o meu tom de pele, eu posso escolher aqui, ó, o meu tom de pele mais normal, né, aqui eu tô muito branco, velho, aqui eu tô muito branco. O cabelo eu posso deixar aqui, ó, vermelhão, opa, aí, nice. Eu posso selecionar também aqui o estilo dele, tá ligado? Se eu quero um cabelo mais diferenciado, ó, um cabelo mais espetadinho. Vamos criar até outro personagem aqui, pra eu fazer junto com vocês, beleza? Beleza? Nossa, mas eu tenho uns cabelos bem feios, cara, ó esse cabelo aqui de protagonista de anime, véi. Mas não, tudo bem, tudo bem, esse daqui, nossa, vamos com esse aqui mesmo, que eu acho que ele é o melhorzinho, cara. Deixa eu escolher um vermelho um pouco mais escuro, boa, mano, agora fica bem melhor. Outfit é basicamente a nossa roupa, que a gente vai escolher pra ir nessa jornada, e eu vou escolher aqui essa aqui, porque eu acho a mais bonitinha que tem das opções. E agora a gente pode escolher nessa classe. Família, tem dois, que são basicamente o dançarino da espada, que é o espadachim e o reaper. Galera, a diferença entre eles eu não sei falar direito, mas eu sei que o reaper é uma foice e o espadachim é uma espada. Essa aqui é a diferença, mano, e eu creio que o reaper seja algum esquema diferente. Eu vou criar aqui uma espada, porque meu outro já é um reaper. Então bora criar ele aqui, velho, o Blade Dancer. Vamos ver agora, bora dar aquela gameplay inicial, vocês já podem ter visto que o jogo tem uma mecânica bem diferente, tá ligado? Principalmente o mapinha dele, vocês podem estar vendo, ó, que ele é bem diferente. O personagem, ele já é criado bem diferente, eu acho que ele usa o modelo R e troço. Vocês estão ligados aqui no modelo do Roblox, que é diferenciado? Então, mano, eu acho que esse mesmo que ele usa, bora lá, caramba, mano. Esse é o nome do mapa que a gente tá indo, velho. Oh, ok, ok, eles estão dando essa visão bem estranha. Ok, os caras estão falando aqui que eles são feios e têm orgulho disso, mas enfim, carregou aqui o jogo. Olha isso, mano, meu Deus, cara, meu Deus, cara, olha que jogo, mano, olha esse jogo, moleque. Sente a vibe que esse jogo dá, velho. Mano, é muito louco, velho, esse jogo é muito bonito, tipo, absurdo de bonito. E cadê o NPC da Quest? Tá aqui, velho. Eu vou falar com ele, apertando o Y. Sim, eu sou um novo carinha, velho. Ok, como eu... Ok, ok, você não tá sozinho? Sim, eu não estou sozinho. Belezura. Tá, eu vou só escolher umas opções aqui, randômicas, e eu espero que dê certo. Ok, continue. Beleza, essa daqui é a minha missão, falar com o Gerald. Ok, vamos lá, vamos lá falar com o Gerald. Beleza, a gente precisa de uma vila que tá ali na frente, ele falou pra gente seguir o caminho e já tem um indicador, mano. E, cara, sente a sensação que é jogar esse game, velho. Eu não sei vocês, mas eu tenho um pressentimento tão bom quando eu tô dentro desse game, tipo, uma calma, tá ligado? E vem cá, mano. Ó, aqui tem um slime, que é um NPC, tá ligado? Ó, tô derrotando ele aqui. E esses quadrados vermelhos que apareceram ali, rapaziada, indica onde o mob vai atacar. Então, se eu ficar fora desse quadrado vermelho, o hit não vai pegar em mim, tá ligado? Opa, o que que é isso aqui? Vou coletar, mano. Opa! Eu ganhei umas coisas ali. Pera aí, deixa eu tentar cortar por aqui. Nice. Boa, consegui, velho. Deixa eu pegar aqui. E vamos lá, mano. Vamos lá pra região que a gente precisa ir, que é lá na frente, mano. E, cara, olha o mapa desse jogo. Ele é bem, bem agradável. Pelo menos eu achei muito bonito, mano. Eu vi vários gringos jogando esse jogo, mas ele não é nem um pouco famoso aqui no Brasil, velho. Então, comenta aí pra mim se vocês já jogaram esse jogo, porque, sério, ele é muito bom pra não ter player. É, tipo, ridículo, velho, porque ele é muito bom e não tem players. Eu acho ele melhor que vários dos jogos que estão famosos atualmente. Mas ele não tem players. Eu sei que, provavelmente, alguma coisa deve ser por causa dele ser um pouco pesado ou de não rodar em tantas coisas. Mas, cara, olha que jogo gostosinho, velho. Muito bom, mano. Ó, aqui tem uma torre. Beleza, a gente precisa chegar ali na cidade. Eita, olha lá. É de Natal. Pô, mano, deve ser um bagulho de Natal. Véi, sabe por que eu fico triste, mano? Porque tem um bagulho que parece ser de... Não, não é de Natal, não, velho. Mas eu fico triste quando o jogo atualiza e não tem ninguém jogando. Mas olha aquilo ali, mano. Que torre é essa? Véi, não tinha essa torre da última vez que eu joguei, mano. Caraca, velho. Depois a gente vai ver aquilo. Beleza. Fale com o Gerald. Fala, Gerald. Ok, a gente completou, mano. É, for sure my dude, velho. Ah, a gente estiloso, né, maluco? Ok, ok. Beleza. Onde é que eu tô? Ah, tá. Ele tá explicando basicamente sobre a história do game. Eu não vou detalhar muito bem nesse vídeo. Se vocês quiserem, vocês podem entrar no game e jogar um pouco. E daí vocês podem entender a história. Ok? Se vocês quiserem, eu posso trazer talvez uma série aqui. Alguma coisa aqui. Uma gameplay mais aqui. Mas vamos lá. Conheço os vizinhos. Bora, cara. Eu vou falar com eles. Por que não, velho? Falar com o William e falar com a Astrid, mano. Bora lá, então. Vamos conversar com eles. Cadê o William? Ok, você é uma delas. Você é... Você é a Astrid, velho. Fala comigo, cara. Você precisa de alguma coisa? Não. O Gerald aí me mandou, mano. Beleza. Vamos falar que eles continuem. Eu olho com o Rui esses... Esses diálogos meio demorados. Mas tudo bem, mano. Isso daí é porque eu tô ruxando mesmo. Se vocês quiserem, vocês podem jogar isso aqui muito mais na paz. Muito mais tranquilinho. Aproveitar o game. É que eu tô ruxando mesmo, tá ligado? Porque o meu intuito aqui é mostrar pra vocês como é que funciona. Eita, impressão. Minha missão ali não funcionou, velho. Tipo, não completou ali o que eu falei com ela, mano. Completou, na verdade. Não tá aparecendo pra falar com ela. Então vamos ali em cima agora falar com o William, mano. Vamos lá, então. Eu tô nível 2. Beleza. Isso já dá pra ver pelo menos que eu tô nível 2. Então bora subir aqui. Que daí a gente já começa a falar com outro NPC. Eu quero ver qual das minhas missões foram derrotar alguém. Fala, William. Eita. O cara estranho, mano. Fala comigo, William. Vamos lá, vamos lá, velho. Conversa comigo. Bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta? Por que bem-vindo de volta? Eu não sei porquê, meu amigão. Fala comigo, beleza. Olha, ele tá falando de guilda, mano. Que isso, velho. Que louco, que louco. Deixa eu fechar o menu. Ok. Chega no nível 10 e vem falar comigo de novo, cara. Mas beleza. Como eu fico mais forte? Tá bom. Tá bom. A gente tem um problema. Porque ele falou que eu preciso pegar nível 10. E voltar aqui pra falar com ele. Pra ele nos dar outra missão. Só que família. O jeito que ele falou pra gente fazer. É derrotando os caras que spawnaram aqui fora. Ou seja, os mobs. Mas, meu amigão. Mas, meu querido truta. Ele falou também que a gente poderia fazer umas missões de guilda. Que ainda não existem. Então a gente vai ter que matar os bichos aqui. Cara, eu tenho umas habilidades. ERF. Não, eu não tenho. Mas vamos lá, cara. Olha os mobs, velho. Eita, veio os três pra cima de mim. Eu preciso de uma área que tenha muito pouco mobs, tá ligado? Que deu pelo menos o derrotinho de cada vez. Eles parecem ser muito mais fortes que eu. Não, eles são nível 5, cara. Eu acho que dá pra solar. Vem cá, ó. Combei, combei, combei. Opa, deu certo. Nice. Acho que vai ser facinho, mano. Ele é um golem de safira. O pog. Ui. Impressou o minho. Nossa, não vai ser facinho não a vida dele ali, velho. Ui. Hihi. Vem, vem com o pai. Vem com o pai, vem com o pai, vem com o pai. Opa. Errou de novo. Beleza. Já tá com metade da vida. Cara, certo. Nice. Desviei. Ah, eu bati no outro, velho. Ui. Nossa, ele me tirou uma vida legal, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só o combo, Fih. Só o combo. Opa. Mano, é até que bem tranquilo o PvP daqui. Se você saber, tipo, dominar, mano. É suave. E eu acho até por... Eita. Eu não sei se tem pra celular, tá, família? Pra quem tá perguntando. Eu acho até, na verdade, que não tem, beleza? Porque eu acho que ele é até aquele... Eu acho que, tipo, ele é muito pesado pra celular, mano. Essa é só uma hipótese. Caraca, eu ganhei o nível inteiro só de matar um golem, velho. Pera aí, então. Não. Pera aí, que isso daqui é muito possível, então. Isso daqui é muito possível. Se eu ganhei o nível inteiro só de matar um golem, eu consegui pegar o nível 10 rápido. Nossa, essa barra preta em cima dele é um escudo, velho. Embaixo dele é um escudo, mano. Nossa, que bad, velho. Vai ser muito difícil assim, mano. Não vai ser não, velho. Ó, se a gente... Nossa, mano. Eu tomei essa aqui de bobo, velho. Se a gente conseguir... Mano, não, 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 velho. O cara ali, ele me bateu, mano. Aí, ó. 2v1 já tá de apelação, né? Mas tudo bem, velho. Desviei. Ok. Ah, ele recuperou o escudo, velho. Que porcaria, mano. Quando ele recupera o escudo, aí fica treta. Aí fica treta. Ah, aí fica treta. Eita. Aí, vambora, vambora, velho. Nice. Olha, velho. Dá uma XP muito boa, cara. Eu acho que eu... Meu Deus. Não, 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 não. Ui, desveio. Mano, essa era um cara não tem nenhuma habilidade, velho. Eu achei que eu tenho... Meu Deus. Eu achei que eu teria alguma habilidade, mas eu não tenho, mano. Beleza, beleza. Vamos lá, velho. Só terminar aqui de combate, lutão. Eita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fé que dá, hein, mano. Pera aí, tá combando, fi. Ai. Nossa, deu certo, moleque. Deu muito certo, velho. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Opa. Vamos lá. Boa. Mano, tá bem tranquilo até então, velho. Eu só consegui derrotar essas goleiras de safira muito fácil, mano. Ó, velho. Nível 4 já, mano. Eu acho que é muito plausível chegar no nível que precisa, na verdade. E, cara, toda vez que eu ando nesse jogo, eu me surpreendo, mano. Porque, cara, ele tem os minis detalhes. Ele é muito bem feito, mano. E eu realmente não sei o motivo do jogo ter acabado. Eu fui procurar e eu não achei muita gente falando. Quando eu vi os vídeos dos gringos falando sobre isso, geralmente era ligado ao motivo do jogo ser pesado. E o pessoal tendo parado de jogar com o tempo. Infelizmente, acho que isso foi o que aconteceu, mano. Mas esse daqui é um jogo muito incrível. E eu recomendo quem ainda não deu uma chance pra ele, ou quem nunca jogou, venha aqui, mano. E dar aquela gameplay. O game vai estar nos comentários fixados. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado pra quem veio até aqui. Se você viu e curtiu, já bora deixando aquele like. Me segue nas redes sociais, se você ainda não segue. Muito obrigado pelo apoio de sempre. E falou, rapaziada. Valeu, falei. Tchau. Fui.